Vejam esses lindos registros da minha câmera de trilha. Está muito quente aqui nas Minas Gerais, então eu fiz esse bebedouro para beneficiar esses pobres animais. Aqui está um casal de tico-tico. Aqui um lindo casal de periqui-tutuim. Que lindos! Aqui está um casal de lavadeira mascarada. Que linda essa ave! Aqui está um jacu. Ele até se agachou para a câmera focar. Ele não estava interessado em beber água e sim em comer. Vi esse vulto, mas não consegui identificar que bicho é esse. Pareceu um quati. É isso aí, se gostou do vídeo já curte e segue o neto.